E aí pessoal, beleza? Sim, ninguém aguenta mais o iOS 17. Mas calma, o substituto dele, o iOS 18, está mais perto do que nunca. Show! Porque hoje eu tenho aqui a data em que o primeiro beta, a primeira versão de testes do iOS 18 vai sair. E se você está por fora dos assuntos envolvendo a próxima atualização do iPhone, saiba que ela está sendo prometida como uma das maiores atualizações do iPhone de todos os tempos. Pois muito que bem, é preciso a gente lembrar aqui que em setembro... Em setembro vai entrar o grosso. É o mês onde o iOS 18 vai estar disponível para todos os iPhones que vão suportar essa próxima atualização. Inclusive, se você quiser saber se o seu aparelho aí, o seu iPhone vai receber o iOS 18, sugiro você assistir esse vídeo aqui completinho, onde eu contei quais aparelhos vão suportar a próxima atualização do iPhone. Mas o que acontece? Em junho, está mais pertinho aí do que longe, onde a gente vai ter o evento anual da Apple para desenvolvedores, a WWDC. Nela, os desenvolvedores têm a oportunidade de conhecer, pensar e testar os seus aplicativos nos softwares dos dispositivos, né? Do iOS, do iPhone, do iPadOS, do iPad, do WatchOS, do Apple Watch. E em 2024, a WWDC já tem data para acontecer. A Apple já anunciou aí oficialmente que o seu evento anual vai acontecer no próximo dia 10 de junho. Inclusive, tem um mistério, um easter egg, uma referência... No anúncio oficial da WWDC 2024. Vem cá, vamos entrar aqui junto nessa van do Scooby-Doo para a gente entender esse mistério. Mas antes, eu quero pedir rapidinho, bem rápido, para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Toda semana a gente tem os melhores conteúdos sobre iOS e sobre Apple. A gente está quase chegando aí na marca dos 100 mil inscritos, então me ajuda a bater essa meta. Claro, deixa um like também, uma curtida nesse vídeo aí embaixo, vai, deixa um like aí. Isso, para me ajudar a divulgar esse conteúdo para cada vez mais gente. Pois muito que bem, no dia que a WWDC foi anunciada oficialmente, um dos executivos da Apple, o Greg, fez um tweet aí anunciando, dizendo em outras palavras que a WWDC deste ano seria absolutely incredible. Ou em uma tradução livre, ele disse que a WWDC deste ano vai ser absolutamente incrível. Tá, mas qual é o mistério aí? Vem cá, presta atenção no que eu falei. Ele tweetou as palavras absolutamente incrível. A palavra absolutamente começa com A e a incrível com I. As duas primeiras letras formam AI. Consegue distinguir? E para quem não sabe, AI é o acrônimo em inglês para Inteligência Artificial. E esse ano, a Inteligência Artificial vai ser um dos capos-chefe do iOS 18. Eu acho que é acrônimo, né? A emissão de duas letras ou mais para formar uma palavra. Se eu tiver errado, me diga aí, né? Me conte aí embaixo nos comentários, porque o que não falta nos comentários desse canal é o Professor Pasquale me corrigindo o tempo todo. Mas a WWDC de 2024 vai ser totalmente diferente de todas que já aconteceram. Presta atenção aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Todas as atenções deste ano estarão voltadas para a IA. Para como a Apple vai trabalhar a Inteligência Artificial nos seus dispositivos. No iOS, no iPadOS. E muitos desenvolvedores, acionistas e investidores estarão aí atentos para ver como a Apple vai trabalhar nesse segmento aí de Inteligência Artificial. E eu já falei nesse vídeo aqui que a Apple está tentando se juntar aí com o Google para trazer a Inteligência Artificial da Google, né? O Gemini, para o iPhone. Mas em resumo, a ideia é o seguinte. É deixar a Siri mais inteligente, fazer com que a busca do iPhone gere respostas mais rápido e cada vez mais complexas. E além disso, trazer também a edição de fotos e vídeos, como já acontece, por exemplo, no Galaxy AI. E após a WWDC, finalmente nós teremos então o primeiro beta do iOS 18. Mas antes de falar a data, deixa eu dar um recado bem rapidinho aí. Eu acho que é muito importante cuidar bem do seu iPhone, né? Do seu aparelhinho aí Apple, né? Seja iPhone, seja iPad. Porque ele custou bem carinho, né? Pensando nisso, o Leozinho aqui separou, escolheu a dedo, fontes, cabos, carregadores, carregadores portáteis no precinho para te ajudar a cuidar bem do seu aparelho. É muito importante que você evite utilizar aparelhos piratas no seu iPhone para não acabar com ele aí bem rapidinho, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, o calor, a má gestão de energia que os carregadores piratas fazem acabam, danificam bastante a bateria do seu aparelho. Então eu vou deixar aí na descrição links de produtos com certificado e com um precinho super acessível. Comprando por esses links, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal e não paga nada mais além por isso. A WWDC vai acontecer no dia 10 de junho. E se a Apple seguir o calendário dos últimos anos, o que a gente vai ter é o iOS 18 Beta 1 disponibilizado já no dia 10 de junho. A Apple libera as versões de testes para desenvolvedores para quem está inscrito no programa de testadores, para os desenvolvedores, empresas de apps que estão inscritos no programa de desenvolvedor beta pagando aproximadamente 100 dólares anuais. Assim, essas empresas podem testar seus aplicativos para que em setembro, quando ele chegar oficialmente para todo mundo, já esteja tudo refinadinho, sem problema de bug ou incompatibilidade. E eu tenho mais novidades, mais segredos do iOS 18. Se você clicar em um desses cartas que está aparecendo aqui na tela agora, você vai conferir mais detalhes sobre o iOS 18, inteligência artificial, parceria com a Google e muito mais segredos para antecipar essa chegada aí da próxima grande atualização do iPhone. Eu vou ficando por aqui. Dei bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e valeu!